Seria em Paraíba uma longa história, né? Ano passado. Verdade, foi bons jogos, né? Graças a Deus pude ter uma boa sequência na Copa do Brasil, no Pernambucano. Pude mostrar muito potenciar na marcação individual, a todos aí, o torcedor do Santa Cruz, né? E a todo o elenco do Santa Cruz. É, mas no fim, no último jogo, acabou quase em confusão, né? Quase em algo mais sério. É verdade, ali no final do jogo, ali na final aqui, ele se exaltou um pouco lá, já estava comemorando, aconteceu aquela fatalidade, mas foi tranquilo, a disposição do treinador que puder vier. É, doutor, se caixa o Marcelinho, saiu tapa, saiu leite, saiu tanta história e você tem um momento também de mostrar um outro potencial teu, que além de marcar, é sair para o jogo, é ajudar, é colaborar. Esqueça na parte de marcar, o que é que vai conseguir? Se jogar na quinta, pode ajudar o Santa. A marcação é o meu fundamental, né? É a minha característica e vou ajudar, sim, se eu jogar na quinta-feira aqui, diante da nossa torcida em casa aqui, fazer o máximo para a gente sair com a vitória daqui de dentro. Caga um recado para o Marcelinho ou o silêncio também, como o Dutra e o Bala? Não, o silêncio é trabalhar para que se aparecer a oportunidade, damos o máximo e a gente sair com a vitória daqui de dentro. Como você acha que vai ser se essa situação se repetir de marcar o Marcelinho e o Paraíba? Ele agora, e parece que está em uma fase até melhor do que o Dutra e o Passado. Eu vou receber essa notícia de braços abertos, né? O que eu quero é jogar, mostrar mais uma vez para que o Everton Senna está aqui, né? No Santa Cruz. O jogador com muita força de vontade, que quer mostrar seu potencial, que quer permanecer titular e que está batalhando para buscar seu espaço no time titular do Santa Cruz. Se quiser mandar, você vai ser carrapato de novo? Vou sim, né? E aí, estar à disposição do treinador, estar treinando forte para isso, para quando ele precisar, estar pronto. Ô Everton, na hora do cumprimento, antes do jogo, você vai dar a mão para o Marcelinho sem problemas? Vocês vão se cumprimentar? Vou sim, porque eu não tenho raiva de ninguém. Eu sou um cara que, no quadro, não acordei ninguém. Como eu disse, foi uma fatalidade do que aconteceu. Não nem esperava, né? Que aquilo ia acontecer. A gente discutia dentro de campo, mas não esperava mesmo ali. Eu estava até comemorando com os meus companheiros, veio por trás ali e aconteceu aquilo. Mas só foi na hora disso que eu estava muito arrependido, né? Do que tinha acontecido. Mesmo eu não estou na errada, mas me arrependi muito do que aconteceu e espero não acontecer novamente. Do que, assim? Da confusão que teve no final do jogo, né? Mas cabeça tranquila e focada no clássico. E pelo que o Zé Theodoro já conversou com você, dá para saber se vai jogar de frente, vai entrar, depois, enfim. Para falar a verdade, ele não conversou nada ainda comigo. Vocês mesmo viram ali que a gente reuniu ali, no meio de campo, ele conversou com todos. Nós fizemos na sua operação e fomos diretamente para o coletivo. Você foi descalado antes de que o Marcelinho e o Paraíba pode esperar ali. A mesma dedicação do Evertsena, a mesma força de vontade de trabalhar, a mesma força de vontade de mostrar o seu futebol para todos. E se impor o máximo para que a gente possa sempre estar saindo com a bicola.